O Seminário 2020 no Palácio Piratini reuniu secretários de Estado, deputados e presidentes de partidos da base aliada para apresentar um balanço de 2019 e projetar as ações para este novo ano de governo. Há uma evolução, houve muita ação do governo ao longo de 2019, nós compartilhamos isso com a nossa equipe e também projetamos o 2020. Começamos projetando 2020 a partir justamente da nossa expectativa de contratualizarmos com os nossos secretários o contrato de resultados do governo, o contrato de gestão em que cada secretário vai com o governador se comprometer a partir dos indicadores finalísticos e os indicadores que medem a gestão. A gente deve assinar isso no mês de março e por isso a gente está olhando com o 2020 com bastante expectativa de ser um ano de mais evolução para o Estado do Rio do Sul e de colheitas importantes para todo o nosso povo gaúcho. Além do governador Eduardo Leite, os titulares das pastas de comunicação, governança, planejamento e fazenda apresentaram painéis sobre ações de comunicação, planejamento estratégico, propostas de reforma e previsão orçamentária. No fim do evento, o governador assinou quatro decretos para conter os custos da máquina pública. Ao longo de 2020, estão previstos um corte de R$ 420 milhões no orçamento de custeio, a contenção de gastos com pessoal e a suspensão por 180 dias das autorizações de ampliações de cotas de despesas orçamentárias. Música 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 Música